Muitos dizem que Karma Yoga é fazer o bem para as outras pessoas de forma desinteressada. E Vivekananda foi um dos que divulgou essa interpretação. Mas você me desculpe, isso não é Karma Yoga, é um valor cristão. O Karma Yoga é um dos métodos antigos de Yoga da Índia que não envolve práticas como Asana e Pranayama. O Karma Yoga é bastante citado no Ocidente, onde ele foi popularizado desde o final do século XIX por Vivekananda e pela teosofia. Mas você sabe realmente o que é o Karma Yoga? Talvez não saiba, porque existem muitas visões deturpadas sobre o que é essa modalidade antiga de Yoga. Muitos dizem que Karma Yoga é fazer o bem para as outras pessoas de forma desinteressada. E Vivekananda foi um dos que divulgou essa interpretação. Mas você me desculpe, isso não é Karma Yoga, é um valor cristão. No Evangelho, a gente não encontra essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É. É uma coisa boa? Sim. E então a gente pensa que ele vai encontrar isso em todos os lugares e usa essa nossa interpretação de um valor espiritual cristão importante para entender o Karma Yoga indiano. E não é. Não é. Karma Yoga não é isso. Então, entendo. Eu não estou dizendo que amar ao próximo é uma coisa ruim. Não. É ótimo. Fazer o bem para as outras pessoas é ruim? Não. É uma coisa ótima. Só que isso não é o Karma Yoga. Se você quer saber o que é Karma Yoga, precisa se abrir a uma mensagem nova. Quem só quer encontrar a confirmação daquilo que já acredita, não consegue avançar. Então, eu convido você a assistir o restante desse vídeo, em que eu vou apresentar o que é, de fato, o Karma Yoga indiano. E eu vou mostrar que o Karma Yoga é uma coisa muito diferente de ajudar as outras pessoas de forma desinteressada. Existe até, na tradição indiana, essa ideia de serviço social desinteressado. Isso se chama Seva, em sânscrito, ou Seva, em Hindi ou em Punjabi, que são outros idiomas modernos da Índia. O que é isso? Seva ou Seva? É uma atividade desenvolvida principalmente pelos Sikhs. Sikismo é uma religião indiana que não é das mais antigas. Essa prática foi ensinada por Guru Nanak, que é o fundador do Sikismo, há 500 anos. Não faz parte da tradição indiana mais antiga. Eu vou explicar isso depois nesse vídeo, mas já adianto que Seva não é Karma Yoga. É uma coisa bem diferente. Hoje em dia, se você participa de um curso intensivo ou de um retiro de Yoga com duração de vários dias, talvez lhe digam que fazer Karma Yoga é preparar a comida, lavar os pratos, varrer o chão e fazer coisas desse tipo sem nenhuma remuneração. E vão lhe dizer que isso é um serviço voluntário, que lhe pedem para fazer, apesar de você estar pagando uma fortuna pelo seu curso ou pelo seu retiro. Olha, isso também não é Karma Yoga, é abusar dos alunos. Eu também vou explicar isso direitinho neste vídeo. Não seja vítima dessa distorção moderna, nem abuse de outras pessoas fingindo que isso é Karma Yoga. Então, o que é Karma Yoga? Quero começar dizendo que eu não vou inventar uma nova interpretação de Karma Yoga. Na verdade, o que eu vou lhe apresentar aqui é a interpretação antiga que existe há dois mil anos. Se você preferir as interpretações modernas, isso é um problema seu. Se você quiser ser enganado, o problema é seu. Mas se você quiser saber realmente o que é o Karma Yoga indiano antigo, então assista com atenção o que eu vou apresentar aqui. Mas, deixe-me antes contar uma historinha, que é a seguinte. O João viu o Zezinho subindo em um pé de manga com bastante dificuldade, segurando alguma coisa em uma das mãos, e se agarrando e subindo na árvore. Aí o João ficou intrigado, perguntou, Zezinho, o que você está fazendo? E aí o outro respondeu, eu quero comer uma goiaba lá em cima. Aí o João disse, mas isso é um pé de manga, não é uma goiabeira. E o Zezinho respondeu, mas eu estou com a goiaba na mão e eu como a goiaba onde eu quiser. Bom, por que eu estou contando essa historinha? Porque tem muitas pessoas que são como o Zezinho, de certa maneira. Elas querem subir em uma árvore, que aqui para mim pode representar o Yoga, por exemplo, mas carregam com ela um outro fruto que não tem nada a ver com o Yoga para comer lá. Está entendendo a comparação? São incapazes de aprender coisas novas. Por quê? Porque estão grudadas em alguma coisa que já conhecem e não estão abertas para comer a manga, que é o fruto real daquela árvore. Então, não seja como o Zezinho, como a goiaba na coiabeira e a manga no pé de manga. E vamos conhecer como que é o pé de manga e como que é a manga. Eu vou precisar lhe pedir que tenha paciência porque a explicação sobre Karma Yoga não é rápida. Sabe por quê? Porque eu preciso citar os textos indianos antigos que falam sobre o assunto. Não adianta simplesmente eu dizer qual é a minha interpretação. Eu preciso mostrar que ela se baseia no estudo dos textos originais. Para qualquer discussão bem fundamentada da história e da filosofia do Yoga, é necessário recorrer às obras antigas que falam sobre o assunto. Se eu não fizesse isso, seria apenas uma opinião como qualquer outra e não teria valor. As pessoas que escrevem sobre Karma Yoga costumam mencionar uma obra indiana antiga chamada Bhagavad Gita. É uma obra extremamente importante que vale a pena ser lida. e foi lá que apareceu o nome Karma Yoga pela primeira vez, pelo que nós sabemos. Isso não quer dizer que a ideia tenha surgido lá, que nunca tivesse aparecido antes, mas indica que quando a Bhagavad Gita foi composta, as pessoas estavam conscientes de que aquele era um tipo especial de Yoga. Eu não posso descrever toda a Bhagavad Gita, que é claro, é uma obra importante, central na tradição indiana, cheia de ensinamentos, mas eu vou me concentrar apenas em alguns aspectos. Para quem não conhece a Bhagavad Gita, eu preciso explicar primeiro que é uma narrativa de um diálogo entre um ser divino chamado Krishna e um guerreiro chamado Arjuna. A Bhagavad Gita é parte de uma obra muito maior, Mahabharata, e essa parte se inicia quando está para começar uma batalha entre dois exércitos no campo de Kurukshetra. O objetivo da batalha que vai se iniciar é decidir quem vai ser o governante, o Hradja, da região cuja capital era Rastinapura. Arjuna é um príncipe e é o líder de um dos exércitos. Ele vai lutar para que o seu irmão mais velho, chamado Yudhishtira, se torne o rei. O exército oposto, ele foi organizado pelos seus primos, os Kauravas, que também querem o trono de Rastinapura. Não era uma batalha entre o bem e o mal, como algumas pessoas dizem, era uma guerra entre parentes e amigos que não tinham conseguido resolver pacificamente quem deveria ser o novo rei. Antes do início da batalha, Yudhishtira desceu da sua carruagem de batalha e pediu as bênçãos de parentes e mestres mais velhos que estavam do outro lado no exército adversário. no início da Bhagavad Gita a batalha ainda não começou mas os dois exércitos já estão preparados um de cada lado. Nesse momento o Arjuna pede a Krishna esse ser divino mas que está servindo como condutor da sua carruagem de guerra que o leve até o meio do campo de batalha para comparar os dois exércitos. quando chega lá Arjuna se dá conta de que existem amigos de infância parentes mestres e outras pessoas respeitosas do lado oposto. Ele entra em crise porque ele não quer lutar contra essas pessoas e matá-las e aí então ele diz a Krishna que prefere ser morto do que lutar contra elas. Ao longo de toda a Bhagavad Gita Krishna vai dar uma grande quantidade de ensinamentos espirituais para Arjuna e vai procurar convencê-lo a participar da batalha. O ensinamento do Karma Yoga ocorre nesse contexto para mostrar a Arjuna que ele pode e deve se comportar como um guerreiro mas com uma atitude interna muito especial Krishna vai lhe ensinar o Karma Yoga e a mensagem central do Karma Yoga não é ser bonzinho afinal de contas depois do episódio da Bhagavad Gita na continuação da obra maior em que a Bhagavad Gita está que se chama Mahabharata Arjuna vai de fato guerrear e matar um número enorme de pessoas existem autores que defendem a interpretação de que Karma Yoga é ser bondoso e essas pessoas dizem que isso não entra em conflito com a Bhagavad Gita elas falam que a batalha descrita no Mahabharata é apenas simbólica não significa uma batalha de verdade com morte de pessoas bem eu acredito que várias coisas na Bhagavad Gita e no Mahabharata são simbólicas algumas mas por que que alguém utilizaria uma situação de batalha para transmitir a mensagem de que nós devemos ser bonzinhos e servir às outras pessoas não faz sentido se alguém quer passar essa mensagem ela vai escrever uma obra de um outro modo poderia até colocar a situação de início da batalha mas depois o que teria que acontecer Krishna teria que convencer Arjuna de que não é bom guerrear e matar e o levaria a se tornar uma pessoa bondosa preocupada apenas em fazer o bem para os outros se a mensagem é essa então não existiria o restante da Bhagavad Gita e não existiria o resto do Mahabharata mas não é isso que a Bhagavad Gita ensina não é correto forçar essa interpretação de que Karma Yoga é praticar a bondade porque isso vai contra todo o contexto da obra a ideia de prestar auxílio aos necessitados então não é a mensagem da Bhagavad Gita mas é um ensinamento muito importante na religião Sikh que foi criada no final do século XV depois de Cristo Guru Nanak o fundador da religião Sikh ensinou pratique Seva e preste serviços neste mundo e encontrará assento na corte divina auxiliar os necessitados é uma das regras mais importantes do Sikhismo e é praticada até hoje pelos membros dessa religião em todo o mundo certamente é uma prática muito importante mas não é Karma Yoga eu já mencionei também as escolas de Yoga que fazem os participantes de cursos e retiros trabalharem de graça dizendo que isso é Karma Yoga ou às vezes utilizando o termo Seva que geralmente se pronuncia como Seva que é a pronúncia em Hindi porém isso não é nem Karma Yoga nem a prática de Seva do Sikhismo porque a tradição Sikh ensina Seva realizado sob pressão não é Seva A realização da tarefa é praticar o serviço aos outros por sua própria vontade Então isso que é praticado nesse retiro de recursos é apenas um abuso dos alunos eles são pressionados pelo ambiente pelos professores para obedecer e cozinhar lavar pratos panelas limpar o local etc embora estejam pagando muito caro pelos cursos e retiros isso não é Seva Mas vamos retornar a Bhagavad Gita Então o terceiro capítulo dessa obra é intitulado Karma Yoga ou seja o Yoga da ação e esse capítulo contém algumas das explicações importantes sobre esse tipo de Yoga mas em outros capítulos também aparecem ideias centrais para compreender o que é o Karma Yoga e eu vou apresentar os principais trechos da obra que falam sobre isso começando por um trecho do capítulo 2 Quando a Juna entra em uma crise interna e não quer mais participar da batalha Krishna lhe diz Felizes são os guerreiros que tem a sorte de encontrar uma batalha como essa uma porta aberta para o céu então se você não se empenhar nessa batalha justa cometerá um pecado papa deixando de lado seu próprio dever sua dharma e sua reputação Então Krishna não está estimulando a Juna a guerrear para vencer a batalha e sim para cumprir o seu dever e qual que é o dever dele? O dever de um guerreiro porque ele é um kshatriya ou seja ele pertence à casta dos guerreiros e Krishna diz que o resultado da batalha deve ser indiferente para ele então tem uma frase um pouco depois em que ele vai dizer tratando da mesma forma alegria e dor ganho e perda vitória e derrota junte-se à batalha assim você não incorrerá em pecado papa então percebam bem aqui nessa frase diz que para não cometer um erro uma falha um pecado estou traduzindo aqui papa por pecado Krishna vai dizer para ele que ele tem que considerar que dá na mesma alegria e dor ganho e perda vitória ou derrota então o objetivo não é ganhar a batalha é agir de um modo indiferente então Krishna está ensinando a Juna a agir de um modo muito especial com total neutralidade indiferença em relação aos resultados e isso é a essência do karma yoga como vai ficar cada vez mais claro durante essa exposição mas para que que se deve manter essa atitude então logo em seguida Krishna vai falar isso lhe foi descrito pela sabedoria do conhecimento discriminativo prenda-se a essa sabedoria se a aceitar você se libertará do cativeiro da ação karma bandra bem vamos entender o que ele está dizendo aí então Krishna está transmitindo uma sabedoria especial e se a Juna aceitar essa sabedoria ele vai se libertar de uma prisão do cativeiro da ação karma banda e aqui aparece a palavra karma e para a gente entender isso a gente precisa saber o que significa essa palavra karma ou karman que é o modo mais antigo de escrever essa palavra e o que que significa também ser prisioneiro do karma nas obras indianas mais antigas que são os Vedas a palavra karma significava principalmente um ritual que era realizado oferecendo coisas para os seres divinos ou devas uma outra palavra importante dharma que a gente vai precisar ver significava nessa mesma época dos Vedas o modo correto de realizar o ritual existem obras posteriores associadas aos Vedas que são designadas como karma kanda ou seja o ensinamento sobre o karma onde são explicados os rituais dos Vedas posteriormente essa palavra karma passou a ser utilizada no sentido geral de qualquer ação ou atividade e dharma adquiriu o significado de regras de conduta o modo correto de agir em qualquer situação não mais relacionado com os rituais mas a Bhagavad Gita se refere aos rituais védicos em uma passagem que vai justamente explicar um aspecto do karma yoga e que eu vou ler aqui a não ser que realize a ação como com o objetivo de um ritual yágyan as ações o prendem ao mundo portanto realize a ação com esse objetivo liberto de todo apego tá então vamos entender isso uma ação pode ser realizada com apego ou sem apego e Krishna está dando um exemplo de um ritual por que? nos antigos rituais dos vedas as pessoas faziam oferecimentos para os seres divinos faziam oferecimento de alimentos arroz manteiga líquida leite etc e pediam a eles as coisas que queriam obter como por exemplo saúde riquezas etc era uma espécie de troca né eu dou isso e você me dá aquilo mas a Bhagavad Gita está ensinando a realizar os rituais sem ter objetivos egoístas o ritual deve ser feito apenas para honrar para homenagear os seres divinos porque isso é uma obrigação eles vão retribuir mas isso não pode ser o objetivo da realização do ritual então realizar o ritual sem intenções sem estar pensando no futuro sem estar pensando nos resultados nos frutos daquele ritual realizando aquilo apenas porque deve fazer porque é sua obrigação realizar o ritual e Krishna vai dizer então ele não tem nenhum objetivo em agir nem em não agir ele não precisa de nenhum ser para nenhum propósito portanto constantemente livre sempre realize a ação que deve ser feita pois uma pessoa atinge o mais elevado realizando a sua ação sem se prender é difícil entender isso é difícil entender porque a gente age com objetivos mas o que o Krishna está dizendo que essa pessoa que é a pessoa ideal que ele está apresentando não tem nenhum objetivo na hora que está agindo e também não tem nenhum objetivo em não agir tanto faz agir ou não agir porque ele não tem nenhuma finalidade não tem nenhum propósito então essa pessoa está sempre livre e aí ela realiza a ação que deve ser feita cumpre o Dharma por que porque uma pessoa atinge o mais elevado que existe realizando a ação sem se prender a ela se as ações não forem realizadas assim elas prendem ao mundo é uma expressão que já tinha aparecido antes o aprisionamento a ação em que sentido então vamos voltar ao ritual mas a gente pode pensar também em qualquer outra ação quando a gente realiza um ritual ou uma ação qualquer com algum objetivo bom ou mal a gente vai depois receber uma recompensa ou um castigo pela nossa ação isso é automático dentro do pensamento indiano e popularmente isso é chamado de lei do karma embora essa expressão de modo nenhum apareça em obras indianas antigas mas a ideia é essa de que existe uma espécie de uma lei que determina essa consequência as nossas ações tem um retorno tem uma consequência futura sobre nós mesmos e é isso o que nos prende ao mundo e produz o ciclo de nascimentos e mortes que é ensinado na tradição indiana então os resíduos invisíveis das nossas ações do karma ficam presos em nós e produzem seus efeitos seja nesta vida ou nas próximas quando a gente morre com uma grande quantidade desses resíduos a gente vai precisar renascer para receber o prêmio ou castigo pelas nossas ações ou seja o ciclo de renascimentos é causado pelas nossas ações é produzido pelo karma que nos prende a esse mundo Krishna vai comentar também há pessoas sem discernimento e que a sua natureza é o desejo e a vontade de atingir o céu o fruto rala da sua ação karma é o renascimento eles se prendem a muitos rituais para obter desfrute e poder claro que é uma intenção boa você atingir o céu mas isso também prende a pessoa é uma intenção é um desejo então as ações acompanhadas de desejos nos prendem ao mundo e ao ciclo de renascimentos mas existe uma outra atitude que é possível e que Krishna vai descrever você tem direito a ação karma mas nunca aos seus frutos rala não permita que os frutos da ação sejam seu motivo nem se prenda jamais a inação é profundo é difícil da gente entender então vamos ver parte por parte esse parágrafo da Bhagavad Gita você tem direito a ação mas nunca aos seus frutos você deve agir você não deve ficar paralisado e no caso Krishna está falando para Juna que está em dúvida se deve participar da batalha ou não e ele deve agir ele tem direito a ação a ação correta a ação que depende do seu dharma do dharma de guerreiro naquele caso mas não deve ficar pensando sobre os efeitos sobre os resultados não deve ficar pensando por exemplo eu vou batalhar matar uma opção de pessoas para o meu irmão ser o governante de rastinapura isso seria o fruto não não pense sobre isso então você tem direito a ação mas nunca aos seus frutos não permita que os frutos da ação sejam o seu motivo tá então não fique pensando no que vai acontecer no futuro você deve agir porque aquilo lá é correto e nem se prenda jamais a inação não fique paralisado pensando nas consequências da sua ação é isso que o cristo está ensinando e esse é o ensinamento de karno yoga quando a pessoa age de um modo indiferente em relação ao futuro sem pensar nos frutos das suas ações agindo sem querer nada apenas cumprindo seu dever ela não gera resíduos do karma e não se prende a essa roda de renascimentos então é isso o que cristo vai ensinando dizendo de várias maneiras aqui na bagava guitarra por exemplo nessa outra frase realize as suas ações firme no yoga abandonando todo o apego tornando-se igual no sucesso e no fracasso pois essa igualdade é chamada de yoga um trecho bastante interessante que aparece duas vezes essa palavra yoga no sentido em que ele está apresentando o yoga né então realize as suas ações firme no yoga abandonando todo o apego então agir sem apego é yoga sem apego como tornando-se igual no sucesso e no fracasso indiferente ao sucesso ou fracasso indiferente em relação ao que vai acontecer porque essa igualdade né igualdade aqui é essa indiferença é igual pra mim vencer ou perder essa igualdade é chamada de yoga né tá aqui o significado desse yoga que Krishna está ensinando a adjuno tanto as ações com boas intenções quanto as ações com más intenções produzem frutos produzem efeitos as únicas que não produzem frutos são as que não tem nenhuma intenção então essas é que não vão produzir nenhum resíduo não vão produzir consequências para a própria pessoa não vão produzir nenhum prêmio e nenhum castigo e isso o Krishna vai falar claramente aqui numa outra passagem aquele que tem a sabedoria unificada rejeita aqui tanto as ações boas quanto as ações más portanto una-se a este yoga yoga é habilidade na ação os sábios sabedoria unificada renunciando aos frutos de suas ações se libertam da prisão dos nascimentos e atingem um estado sem sofrimentos ele está explicando de várias maneiras sempre a mesma coisa então aqui a frase chama muita atenção porque ele está dizendo que a pessoa rejeita tanto as ações boas quanto as ações más e não está falando de egoísmo está falando simplesmente enquanto você tiver uma intenção de fazer uma boa ação ou uma má ação você está pensando no futuro você está pensando naqueles frutos da ação né então você tem que se desprender de tudo tanto das ações boas quanto das ações más então está muito claro aqui que karma yoga não é ser bonzinho não é ficar fazendo boas ações você não pode fazer nem ações boas nem ações más né então você simplesmente renuncia aos frutos das ações você não vai ter nenhuma intenção nem boa nem má e aí sim você vai se libertar da prisão do ciclo de renascimentos então no karma yoga que está sendo ensinado pela Bhagavad Gita como em todos os tipos tradicionais indianos de yoga o objetivo final é o que é a libertação espiritual que se chama moksha ou mukti e nessa libertação a pessoa escapa do ciclo de renascimento e atinge a união com o ser absoluto que é brahma e essa é a profunda transformação ou transmutação que o antigo yoga promete a própria finalidade que eu estou descrevendo agora do yoga antigo é um ponto que costuma ser ignorado ou ocultado pelas pessoas que tentam apresentar essa tradição eu falei do Vivekananda no livro do Vivekananda sobre karma yoga em nenhum momento ele fala sobre o ciclo de renascimentos e sobre a importância de escapar dele não tem um único ponto em que ele fale sobre isso portanto ele não apresenta o objetivo desse yoga nem de qualquer outro yoga tradicional Vivekananda descreve o karma yoga como se fosse um serviço altruísta para beneficiar outras pessoas e apresenta isso como se fosse uma coisa óbvia e necessária para todas as pessoas um valor humano só que karma yoga não é um caminho óbvio e também não é para todas as pessoas não é para todas as pessoas não é uma coisa de senso comum tem uma frase interessante aqui nesse capítulo sobre karma yoga da Bhagavad Gita em que Krishna vai falar não se deve perturbar a mente dos ignorantes que estão presos a ação o sábio realizando tudo no espírito do yoga deve fazer com que os outros também realizem as suas ações o que quer dizer isso ele está chamando de ignorantes as pessoas que estão presas a ação no sentido de que vão agir pensando nos resultados esses são os ignorantes o sábio não faz isso então o sábio realiza tudo no espírito do yoga que é essa indiferença renunciar aos frutos mas o sábio não deve perturbar esses ignorantes dizendo olha você está errado você não pode fazer por que porque para muitas pessoas é impossível você seguir o caminho do karma yoga então o que o sábio faz com essas pessoas estimula essas pessoas agirem de um modo correto mas não vai conseguir fazer com que todo mundo haja indiferente em relação aos resultados karma yoga não é para todo mundo é isso que Krishna está dizendo aqui então essas são as pessoas comuns que o texto está chamando de ignorantes que realiza ações com intenção preocupados com as consequências ou os frutos o karma yoga realiza suas ações sem nenhuma intenção sem se preocupar com as consequências ou com o futuro cumprindo apenas o seu dever mas ele não deve ficar perturbando as outras pessoas dizendo que estão erradas porque cada pessoa está em um ponto diferente do seu caminho espiritual para a maior parte das pessoas querer os frutos ser normal e o sábio aceita isso mas estimulando-as a serem corretas a realização da ação correta daquilo que deve ser feito o dharma é a palavra técnica em sânscrito para isso é importante tanto para o karma yoga quanto para uma pessoa comum mas as atitudes internas são diferentes apenas quem cumpre o dever sem nenhum objetivo futuro sem nenhuma intenção boa ou má é que pode atingir a libertação espiritual que é moksha além da Bhagavad Gita existem outras obras indianas antigas que falam sobre essa atitude diferente embora não usem o nome karma yoga que como eu disse aparece pela primeira vez na Bhagavad Gita mas a ideia já aparece em obras anteriores então por exemplo nos Dharma Sutras os Dharma Sutras essa é uma tradução de alguns dos Dharma Sutras são obras compostas alguns séculos antes da era cristã talvez um pouco antes talvez na época da Bhagavad Gita e que falam sobre isso vamos ver um exemplo pouco conhecido no Dharma Sutra de Apastamba que foi composto aproximadamente 400 anos antes de Cristo então esse Dharma Sutra é anterior a Bhagavad Gita que foi composta provavelmente 200 antes de Cristo então vou ler aqui esse trecho do Apastamba Dharma Sutra que ele não siga o Dharma apenas para obter benefícios mundanos pois então o Dharma não produz fruto no momento da colheita uma pessoa planta um pé de manga para obter frutos mas além disso ele obtém sombra e fragrância da mesma forma a pessoa que segue o Dharma obtém outros benefícios adicionais mesmo se eles não forem produzidos os deveres sagrados foram cumpridos e continuando um pouco depois esse Dharma Sutra do Apastamba vai dizer ele deve assumir como modelo de sua conduta aquilo que é aceito unanimemente em todos os lugares pelos áreas idosos que foram treinados adequadamente que se autocontrolam que não são nem ávidos por posses nem mentirosos agindo assim ele obterá os dois mundos bem então vamos entender essa passagem que tem vários aspectos importantes né então uma pessoa pode o exemplo que ele dá uma pessoa pode plantar um pé de manga pensando no resultado ah vai dar mangas eu vou colher frutos mas pode plantar o pé de manga simplesmente porque deve plantar que é a atitude então de indiferença né e o pé de manga vai oferecer várias coisas vai oferecer frutos vai oferecer sombra para pessoas protegerem do sol vai oferecer perfume uma opção de coisa e são coisas que brotam espontaneamente do pé de manga né e o importante não é ficar pensando nesses resultados mas cumprir os deveres sagrados é isso que o texto fala né e quais são esses deveres sagrados então a pessoa deve seguir as regras né e deve seguir também um exemplo dos ele coloca aqui dos áreas idosos o que são os áreas são as pessoas nobres né com nobreza interior não é um título de nobreza né com nobreza interior que foram treinados adequadamente que se autocontrolam né que não são ávidos por posses nem mentirosos então deve seguir os sábios e fazer aquilo que os sábios dizem que deve ser feito assim ele obterá os dois mundos o que são os dois mundos ele vai ter tanto resultados bons aqui como vai conquistar o outro mundo e o outro mundo é justamente aquele que é conquistado pela pessoa que obtém a libertação espiritual e que se une ao absoluto ou a brâna então essa obra o Apastamba Dharma Sutra então o Apastamba Dharma Sutra provavelmente foi composto antes da Bhagavad Gita já contém as ideias básicas do Karma Yoga porém não utiliza esse nome o nome Karma Yoga aparece aparentemente pela primeira vez na Bhagavad Gita a gente encontra outras descrições descrições semelhantes em diversas outras obras antigas como essa daqui isso aqui é o código de Manu ou o nome em sânscrito dele é Manavadharma Shastra que é posterior é mais recente do que a Bhagavad Gita mas é uma obra importante também e eu vou ler um trecho dessa obra daqui que fala também sobre isso os atos prescritos nos Vedas são de dois tipos os que produzem o aumento da felicidade e causam uma continuação e os que produzem a felicidade suprema a Ananda e causam a cessação ações realizadas para satisfazer desejos neste mundo ou no próximo são chamados pravrita que produzem uma continuação as ações realizadas sem nenhum desejo precedidas pela sabedoria são declaradas nivrita que produzem a cessação aquele que realiza ações que leva a nascimentos futuros se torna igual aos devas mas aquele que realiza as que causam a cessação ultrapassam os cinco elementos é um trecho bonito né e é extremamente claro no sentido de transmitir essa mensagem de que a pessoa pode ter dois tipos de ações ações que causam uma continuação continuação de que? do ciclo de renascimentos né e outras ações que causam a cessação causam a cessação do ciclo de renascimentos e quais que são elas? dependem de serem acompanhadas por um desejo por uma intenção ou de não ter nenhum desejo não ter nenhuma intenção é exatamente o mesmo ensinamento da Bhagavad Gita colocado com outras palavras então que a gente encontra nessa obra no código de Manu bem eu já me alonguei bastante e eu vou terminar então aqui esse vídeo né eu poderia explicar muitos outros detalhes da ideia de Karma Yoga né do modo como é apresentado tanto na Bhagavad Gita como também em outras obras tradicionais e poderia também mostrar detalhadamente que as versões modernas de diversos autores famosos não tem nada a ver com a tradição indiana original mas vamos parar por aqui eu acredito que essa visão geral que eu apresentei já é suficiente para que você entenda qual é o significado antigo de Karma Yoga e não repita as deturpações as invenções modernas que circulam por aí se você ensina Yoga ou se é uma pessoa que pratica Yoga de forma séria é importante conhecer a verdadeira história e filosofia do Yoga para não acreditar em coisas equivocadas também para não passar ideias erradas para frente e para saber de onde saiu aquilo que você está aprendendo e praticando e lembre-se mesmo professores pessoas muito famosas no mundo do Yoga podem divulgar informações erradas porque não tem domínio sobre a história e a filosofia do Yoga se você acha importante que outras pessoas também aprendam uma história correta sobre o Yoga e uma interpretação bem fundamentada baseada em textos antigos sobre o que é o Karma Yoga eu lhe peço que divulgue este vídeo e eu também quero lhe pedir que deixe aqui os seus comentários pessoais ou perguntas sobre o vídeo eu quero saber a sua opinião a sua reação quero saber se você também tem uma preocupação com o conhecimento da verdadeira história do Yoga e com a denúncia de erros e equívocos muito obrigado namastê do Yoga e com o conhecimento 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 Obrigado.